Música E a gente está de volta com as informações de segurança pública. Um caso chocou a comunidade de Santo Ângelo. O corpo de um menino de 9 anos foi encontrado na manhã de quarta-feira nas águas do rio Itacoarinchim. O garoto foi encontrado com uma corda de varal amarrada no pescoço. A delegada Luciana Cunha, responsável pelo caso, investiga a possibilidade de homicídio. O pai havia informado o desaparecimento do filho na noite anterior. Trata-se de Rafael Lemarque. Um amigo da família, ouvido pela polícia, disse que viu o menino por volta das 9 horas da noite, sozinho, saindo de uma escola de samba. Entre tanto, como não sabia que ele era considerado desaparecido, não o abordou ou seguiu. Mais tarde, comunicou o pai da criança sobre o que viu, e os dois passaram a noite procurando pelo garoto, segundo depoimentos. De acordo com a delegada, a primeira avaliação não oficial do médico é de que o menino morreu afogado. Porém, ainda é necessário ter os laudos oficiais em mãos para determinar a real causa da morte. A delegada Luciana Cunha passou a manhã ouvindo o depoimento de pessoas que conhecem a vítima. A mãe ainda não falou. Segundo a delegada, os pais estão muito abalados com o acontecimento. E foram presos, na tarde desta quarta-feira, dois homens acusados de assaltar uma loja em Panambi na semana passada. A abordagem e o flagrante foram realizados pela Polícia Rodoviária Federal de Ijuí, através dos agentes da décima delegacia que patrulhava a região. Ambos foram encaminhados à penitenciária modulada. O veículo suspeito foi visualizado nas imediações do trevo de acesso à Cruz Alta. Na abordagem, a PRF encontrou os dois homens sem documentos de identificação e em posse de roupas ainda etiquetadas. Um disse chamar Jonathan Rodrigues Siqueiras, de 21 anos, e o outro Luciano Vaz, de 29. Na semana passada, eles entraram pela porta principal de uma loja em Panambi, estourando a fechadura, e para evitar que o alarme não acionasse, rastejaram pelo chão. Do lado de fora, o veículo Ford esperava pelos ladrões, que pelas imagens seriam três. Eles furtaram uma grande quantidade de roupas, uma televisão, além de dinheiro do caixa. O prejuízo chega aos 25 mil reais. E agora nós temos um recado para você, especificamente para os interessados em aprimorar o conhecimento. O SENAC de Juiz está com inscrições abertas para o curso de Matemática Financeira, com o uso da calculadora HP12C. As aulas iniciam no dia 19 de janeiro e serão ministradas de segunda a quinta-feira, no turno da noite, das 7 às 10 horas. No total, serão 20 horas de capacitação. O curso tem como objetivo qualificar os participantes sobre as ferramentas operacionais da rotina administrativa e financeira. Durante as aulas, serão abordadas também as operações básicas da calculadora HP12C. As matrículas devem ser feitas na unidade, localizada na Rua 24 de Fevereiro, nº 315. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3332 7022 ou ainda pelo site www.senacrs.com.br. O tempo segue instável na maior parte do Rio Grande do Sul. Há muitas nuvens no período da manhã, com pancadas de chuva geralmente fracas. No sábado, 2 milímetros devem ser registrados em Ijuí. O aquecimento diminui em relação aos dias anteriores, mas ainda segue quente no estado. No sábado, mínima de 20 e máxima de 27 graus. O tempo nublado predomina pelo domingo, quando deve chover 20 milímetros, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. O forte calor retorna na segunda-feira, que também será de tempo nublado, com pancadas de chuva. E agora, educação, porque os 29 novos coordenadores regionais e adjuntos já foram empoçados pelo secretário de Educação do Estado, Vieira da Cunha. Em Ijuí, assume a coordenação da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Cláudio da Cruz de Souza. A gente foi até lá para conversar com ele e saber quais são os projetos iniciais. Cláudio, então gostaria que o senhor falasse, agora retornando aqui à Coordenadoria, depois de 8 anos, gostaria que o senhor falasse sobre os principais desafios que o senhor acredita que vai enfrentar neste período. É, neste momento, nós estamos nos inteirando de toda essa complexidade que é estar numa Coordenadoria de Educação. Nós temos uma abrangência bastante extensa, são 12 municípios na abrangência desta Coordenadoria, são 62 escolas, são aproximadamente 3 mil profissionais, entre professores e funcionários, e um contingente de aproximadamente 18 mil alunos, que compõem a 36ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, isso nos dá uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade muito grande, porque a educação hoje talvez seja um dos grandes desafios que nós temos no século XXI. por toda a complexidade e por toda a dimensão que a educação tem no contexto, na formação do nosso cidadão. Já iniciando os trabalhos há poucos dias, o que está sendo, o que vai ser prioridade nesses primeiros meses, agora também com o retorno das aulas já para o mês que vem, quais vão ser as primeiras ações de vocês? Nesse primeiro momento, nós estamos preocupados com o início do ano letivo, que já tem data marcada, no dia 26 de fevereiro, então o retorno dos alunos para as escolas. Então, nós estabelecemos três grandes metas agora nesses primeiros meses. Primeiramente, as matrículas, nós estamos com esse processo ainda em andamento, ele iniciou lá no mês de outubro de 2014, com as rematrículas dos alunos que já estavam existentes na rede, e agora estamos, no mês de janeiro, com o processo de matrículas novas, daqueles que querem frequentar, então, a rede estadual. Então, nós temos, claro, uma preocupação de atendermos toda essa grande demanda, para que nenhum aluno fique sem a sua vaga, fique sem escola. Então, existe todo esse processo agora de ajustes que nós estamos fazendo. O segundo ponto importante é a infraestrutura das nossas escolas. Então, nós vamos, a partir de segunda-feira, iniciar um processo de visitas a todos os educandários, vamos visitar aquelas obras ainda que estão inacabadas, vamos visitar escolas com demandas de infraestrutura, de reforma de obras, para que possamos ter um início do ano letivo com tranquilidade, para atendermos, então, esse contingente que vai chegar até as nossas escolas. E o terceiro ponto, que eu considero muito importante, é o quadro de recursos humanos. Nós queremos iniciar o ano letivo com tranquilidade, sem aquela famosa falta de professores, que às vezes acontece no início do ano letivo. Então, para isso também, nós estamos iniciando todo um processo de organização, e estamos chamando as equipes diretivas das escolas, para, então, olharmos de forma criteriosa esse quadro de recursos humanos. Nós temos sempre as famosas aposentadorias, as licenças. Então, tudo isso nós precisamos agora ajustar, afinar, para termos, então, o início do ano letivo muito tranquilo. Segundo as orientações da nossa mantenedora, da Secretaria Estadual de Educação, se for necessário, nós vamos nomear. Nós ainda temos uma banca de nomeações de 5 mil professores do Estado para chamar. Apesar que apenas para duas áreas, ciências humanas e séries iniciais, as demais áreas do conhecimento, nós já não temos mais banca de nomeações. Então, vamos ter que precisar, talvez, abrir os famosos contratos temporários, os contratos emergenciais, para darmos conta, então, de atendermos, então, as demandas que as escolas vão trazer para nós. Nesse sentido, Cláudio, como você vê quais são os principais desafios na educação, agora mais em âmbito regional mesmo, os desafios que ainda podem ser superados? Eu acho que o ponto principal, e que nós vamos trabalhar muito, e também foi uma orientação do próprio secretário de Educação, Vieira da Cunha, é no que tange à valorização dos nossos profissionais. Eu acho que essa valorização, ela passa, sim, pela questão salarial. É importante, nós temos toda a discussão aí do piso nacional, mas também, não somente a questão salarial. Os nossos professores precisam ser bem acolhidos, bem recebidos, respeitados no espaço da escola, e aí eu falo professores e falo funcionários também, nós temos aproximadamente 600 funcionários aqui na nossa abrangência. Então, esse talvez vai ser o grande papel da coordenadoria, trabalhar com essa proximidade com as escolas, dar espaço para os nossos professores, para os nossos funcionários, trabalharem com tranquilidade, oferecendo ferramentas, pensando estratégias. Um foco principal será a formação continuada dos nossos profissionais, e para isso vamos buscar parcerias com as universidades. Mas eu estou usando muito um termo nas minhas entrevistas, que é o reencantamento dos nossos professores e dos nossos funcionários. Nós temos hoje uma safra nova de professores chegando nas nossas escolas, que precisam de suporte, que precisam de apoio, e nós também temos um grupo de professores que já está há bastante tempo no espaço da escola, e que muitas vezes estão desmotivados. Então, acho que é o nosso papel, é o meu papel, o papel da equipe, da coordenadoria, de quem vai constituir esse espaço, trabalhar nesse reencantamento. E nós vamos buscar, sem dúvida, estratégias, ferramentas, instrumentos, ações, atividades, para fazer esse processo, então, de motivação dos nossos profissionais. Está certo, Cláudio. Só para finalizar, apesar de todo esse trabalho que vem pela frente, dá para falar que as expectativas são boas? Com certeza, sem dúvida. Ah, vocês vão me conhecer com o passar do tempo. Eu sou extremamente otimista, amo fazer o que eu faço, sou apaixonado pela educação. Eu tenho duas formações, eu sou enfermeiro e sou pedagogo, mas eu sou muito apaixonado pela área da educação, e eu acho que nessa área, nós temos que colocar, sim, todo o nosso amor, toda a nossa energia, toda a nossa força, porque é através disso que nós vamos fazer a transformação. E na cerimônia, eles foram chamados um a um a assinar a ata de posse. Vieira da Cunha lembrou da importância do papel desses profissionais escolhidos para serem o elo de ligação do Estado e as comunidades. Segundo o secretário, eles é que irão apontar agora necessidades das escolas para o começo do ano letivo, em fevereiro. E com essa informação, a gente fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou mais uma vez. Lembrando que você pode acessar o site que aparece na tela, o www.tvijui.com e rever nossas matérias e nossos jornais. Um ótimo final de semana para você. Terça-feira tem mais Jornal das Seis. Até lá. Tchau, tchau.